E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje trazendo um vídeozinho comentado aqui, driftando e comentando com vocês, conversando um pouco sobre o drift, sobre as dificuldades. Vê que o pessoal tem curtido os vídeos aí que onde a gente conversa. Então, vamos aqui, estou com o S13, um carro muito bravo. O barulho dele é bem bacana. Esse carro, ele está com 100% de pressão no turbo. Já coloquei aqui o 100%. Então, vamos tentar dar um rolezinho aqui, trocar uma ideia. Bora então, vamos lá. Sendo aqui de primeira, joga uma segunda. Opa, quase perdi. Deixa eu travar aqui para voltar com o ângulo do carro. Pulsão em cima da zebra, certinho. Vê que eu fico o tempo inteiro aqui bombando no acelerador. Por quê? Se a gente simplesmente cravar o pé no acelerador, o carro vai rodar. Então, a gente tem que dosar aqui o tanto que você quer que ele sai. No acelerador, usando o freio de mão para apontar a traseira dele. Vamos lá para uma terceira. Opa! Segura. O motor grita muito, né? Eu coloquei... Opa! Vamos lá. Perde não. Eu coloquei também um... O giro dele, um pouco mais alto. A gente, nesse carro aqui especificamente, alguns carros, mod, a gente tem essa opção. Vou mostrar aqui... Opa! Pera aí. Para. Vou mostrar aqui onde que é. Se você vir aqui no setup do carro... Vamos voltar lá para o pitch. Se você vir aqui no setup do carro, na parte de cima, aí vai ter aero, alinhamento, esse generic aqui. Se você for aqui, ó, no limitador, você coloca no máximo. Geralmente, ele vem aqui em 100%. Então, você põe ele em 110%, o giro do carro fica bem mais alto. Vamos lá. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Segundinha. Opa! Esses circuitos travados, assim, você tem que ter... O carro não pode ter uma segunda muito longa, não. A segunda desse carro aqui, eu acho que ela está um pouco longa. Então, o carro acaba que ele sai muito de traseira. O traseira dele vai... O drift vai ficando muito prolongado. Ô, vamos lá. Vamos dar um abraço aí para o nosso amigo Mutante on Game, que agora também está se aventurando no mundo do drift aí. Está vendo as dificuldades que são, né? O drift é bem difícil. Quando a gente vê as pessoas fazendo, a gente tem a impressão de que é fácil. Mas eu mesmo, quando... Quer dizer, eu não estou aprendendo muita coisa ainda, mas logo quando eu comecei, a primeira experiência que eu tive, eu apanhei demais. Eu falei, não é possível, eu devo ter algum problema no meu carro, porque eu vejo o pessoal fazendo com uma facilidade. E não é, porque os caras são bons mesmo. Eu ainda fico brigando muito com o volante, com o freio de mão. Tem uma galera aí que já é muito boa, os caras andam muito. Mas nós vamos treinar para chegar um dia lá, ter o domínio todo do carro. Vamos entrar aqui. Basicamente, só segundo aqui nesse... nesse circuito, que é bem travadinho. Só depois daquela curva da frente ali, se eu não me engano, vamos ver se é ela. Se a gente pega uma... num lugar maior... Opa! Aí pode jogar uma terceira. Vamos lá, aqui mesmo. Joga uma terceira. Pé embaixo. Já tem que travar, voltar à segunda. Tem que ter uma coisa muito fechada logo embaixo. E eu perdi o ponto dela. Muito difícil aqui. Tem que ter... Tem que ter muita habilidade. Eu ainda não estou com essa habilidade toda não. Olha lá, S13. Opa! Bem difícil. O carro escapa bastante. Vou deixar um pouquinho do replay, para vocês curtirem. Pessoal, lembrando que... Se gostaram, dá um like no vídeo aí. Se inscrevam no canal. Precisando de alguma ajuda, no que eu puder... O que eu puder contribuir para a galera entrar para o drift também. Às vezes eu sei que a gente tem umas... umas dificuldades e umas coisinhas básicas que a gente não sabe. Não fico querendo perguntar. Achando que é muito básico, mas pode perguntar aqui. Qualquer coisa, a gente está aí para poder ajudar o pessoal. E a gente conversar e falar de drift é muito difícil. Estou percebendo isso aqui cada vez mais. Mas é isso aí. Então, vou deixar um pouquinho do replay. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem nos comentários e sugestões para próximos vídeos. Até mais. Valeu. E fui. Fui. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.